tá piscando, tá gravando, salve, salve, pô, já perdi vários vídeos aqui pra do microfone, tomara que esteja saindo o som, vou devagar, pode deixar, vai sim, ai, deixa o vídeo da moto pesada da pô, então é só aí, pessoal, sabadão, aniversário de Saulo, aniversário de Tabata Lobo, Tabata Ninja, Tabata Lobo, é, conheci Tabata Lobo, ela andava de Honda Bis, Honda Bis, fazia uns videozinhos lá em Brasília, aí quem me apresentou ela foi, foi Rodrigo, Rodrigo 90 Rodrigo 90 E é isso aí, estamos aqui até hoje, filmando, filmando, filmando e filmando, aniversário de Saulo, compramos um bolinho, um um Vamos lá 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 André, andá André, andá André, andá Vamos lá. Tá abrindo todas agora, hein? Impressão da viseira, talvez. Ei, ei. É, mais um sábado. Graças a Deus tudo certo. Vamos lá. 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 Vamos lá.